Olá, bem-vindos ao meu... Segundo Nuzlocke. Olha, se você clicou nesse vídeo, você já sabe o que é o Nuzlocke. Ou você também já viu o primeiro Nuzlocke. O que não tem muita chance de acontecer. Então eu... Como eu já fiz o primeiro Nuzlocke, eu não quero ter que explicar essa parte de novo. Vai ver o primeiro Nuzlocke. Você não precisa ver o primeiro Nuzlocke pra ver esse vídeo, mas... Vai me ajudar muito se você for lá e ver o primeiro Nuzlocke e... Então vamos continuar aqui. Bom, as regras vão estar na descrição e bora pro vídeo. Eu sou o Sissi, rival Fred. Escolhi o Bobossaru que se chama de Repolini e derrotei o Fred na primeira batalha espalhando o Teco. Triga o parque do outro professor, peguei o mapa com o irmão do Fred e... Nossa, galera. Esses Harry e Candy apareceram do nada na minha mochila. Uau! Capturei um Ratatá chamado Ratatog na Rota 1, mas pelo chamado O... PUNCADO NU... Na Rota 22, vendidos na rua, capturei um P.D. chamado... DESPACIDO... Na Rota 2, e um P.D. chamado Sarapocaia na Floresta de Virgente, que evolui pra vidril. Raipolinha destruiu o Brock e evolui dela pra Ivysaur. Evolui o Despacido para pedir outro, capturei um P.D. chamado Reinal na Rota 10, com o prêmio de capas chamada... PUNCADO NU... Eu troquei pelo PUNCADO NU... Evoluiu lá pra Garacos. Capturei um Jodot chamado The Rock no Monte Louie, e achei uma Pedra da Louie, e com ela evoluiu o Reinaldo pra Lido King imediatamente. Descutei o Ned do Fóssis, aniquilei a mídia com a Epolina, troquei o Despacido pelo The Rock, e mandei o Fred pra C.S. Depois de passar pela voz da pipeta, capturei um O... Chamado Chego Verde na Rota 24, e podia capturar o O... Na Rota 25, mas ele teleportou. Jodei o B. e capturei um melhor chamado... T.I.O. Na Rota 5. Um Diglett chamado Terro do Luto, no Luto, no Diglett, e um X chamado Netflix na Rota 11. Foi para o Baco desintegrar o Fred e pegar o H.M. Cut pra depois enfrentar o Surge. Em que o Reinaldo derrota o Votobi com o Diglett e o Pikachu com o Thresh. O Raio Show em seguida quase morre para um Thresh e é envenenado pelo Paz o Poch, e o Reinaldo é paralisado pelo Static. Troco pra Repolina, que usa o Litsy, e depois troco pro The Rock com o Rock Tomb, e o Dan do Litsy de derrota o Raio Show com a baluta. Capturei um Votobi chamado Redodina, Rota 10, uso o Bate chamado Bruce no Turno de Pedra. O Reinaldo morreu no Turno de Pedra... O Reinaldo morreu no Turno de Pedra? Tinha me esquecido que Magnitude atingia com o Dig. Eu queria usar ele na... Nelisty dos 4 e... Eu ia capturar um Argo Life na Rota 7 quando ele usou War. Mas o da Rota 8 foi um sucesso e tinha medo de Doggy. Game Corner comprei um Abra chamado Megamente, evolui o Doggy pro Arcanine, e depois capturei uma Dodo chamada Noc. Depois peguei o H.M. Fly e incinerei a Erika com o Doggy. Logo em seguida, estolando Giovanni com a Repolina, que aliás evolui pra ver um sorte. Depois estressando o Fred com a Norte na torre de Lavender, e o Guest que eu capturasse se matou com câncer. Daqui a pouco eu fiquei falando, depois capturei um Snorx chamado Thaís Carlos na Rota 12. Voltamos onde estava, mas agora vou ser um pouco mais cauteloso. Capturei uma Rossi chamada Cavala na Rota 13, uma Poliru chamada Cururu na Rota 6, uma Rhyndle chamada Peroso na Safari Zone. Não julguem minha escolha de nomes, nem eu sei o porquê. Peguei o H.M. Surf e depois de evoluir o The Rock e o Megamente de forma 100% legítimas, e reabastecei em doces. O Megamente simplesmente solou o Koga, mesmo estando 3 níveis abaixo. Agora, hora da vingança contra o Fred. Ele começa com o Pidioto e eu com o Doggy. Eu uso dois Flamitor pra derrotar o Pidioto, e o Fred coloca o Garadus em seguida. Troco pra Repolina aqui com o Sleep Powder, Elite Seed e Giga Drain, derrota o Garadus facilmente. Execute vem em seguida e eu troco pra Pancamda, que só acerta um Pursuit no ovo. Depois troco pro Megamente, que derrota o Execute com um Psychic. O Alakazan do Fred é o próximo, e depois de um Reflect, que não sei porque eu usei, troco pra Pancamda, que derrota o Alakazan com 5 Bates, sobrando 106 de HP contra o Charizard. Troco pro The Rock, que sobrevive Future Sight e Wing Attack com 40 de HP. O Rock Tomb erra depois do Smoke Screen. Uso o Rock Tomb de novo, sobrevivem do Flamitor com 2 de HP, acertando com o Rock Tomb e vencendo a batalha sem mortes. Depois disso, peguei o lá pra chamar do A-Mine, e derrotei o Giovanni facilmente com a Repolina e o Bates. Peguei a bola mestre do velho, lá ele, e peguei um Hit Moli chamado Chutador em Safra. Depois, fui derrotar a Sabrina. O Ginásio Mais Difícil Começo com a Nokia e ela com Cadabra, que morre pra um Fly. Mr. Mime é o próximo, e a Nokia erra um Fly. Uso o Fly de novo, que tira um terço. Depois uso o Tri-Ataque, que congela o Mr. Mime. Uso o Tri-Ataque de novo, que derrota o Mr. Mime, e a Venomoth vem em seguida e morre pra um único Fly. A Lakazan é o último, e eu uso o Pursuit pra quase nada de dano. A Lakazan usa um Psychic, e a Nokia sobrevive com 2 de HP. Troco pro The Rock, que sobrevive com 5 de HP, e depois troco pro Megamente, que depois de outra trocação de Recovery e Psychic, morre pra um Psychic. A minha defesa especial tinha diminuído, e eu devia ter trocado Megamente ao invés de usar Recovery. Como que eu posso ser tão burro? Coloco a... Que The Rock tá lá, Kazan, spamando o Free Attack, vencendo a luta com o HP cheio. Eu queria usar o Megamente na Elite 4, mas agora não tem jeito. Dois Pokémons que iriam pra Liga, caíram por burrice minha. Olha, rimou. Preciso improvisar alguma coisa, mas por enquanto... Capturo o Tentacool chamado Lula Molusco na rota 19, um Psychic chamado Patolino na Sifon Islands, um Electabuzz chamado Bateria na Power Plant, peguei o HM Strap que eu tinha esquecido, uma Tangela chamada Vinheira na rota 21, um Aerodactyl chamado Forrenense na Bar, e o Coffin que eu ia capturar na mansão explodindo a minha cara. Depois de upar o time pro level cap, o Lula Molusco solo o Blame spamando o Surf. E depois de recusar o pedido do Bill pra ele me levar pra uma Ilha Paradisica no meio do nada com ele, lá ele, a Repolina e o Emine solam o Giovanni. Ah, e o The Rock quase morreu, mas isso não é nada demais. Penúltima luta contra o Fred, eu começo com a Repolina e ele com o Pidiot. Troco pro The Rock, spam o Rock Tomb até o Pidiot morrer. Execute vem em seguida e eu troco pro Forreno, que depois de errar dois Flies, acerta o terceiro e mata o Ovo Poder. Garadus vem em seguida e eu troco pra Repolina, que o derrota facilmente com Sleep Powder, Lich Seed e Giga Drain. Alakazan vem em seguida e ele cai pra dois Strengths, sobrando 49 de HP depois de um Psychic. Charizard é o próximo e eu troco pro Emine, que usa um Surf e morre pra três Flamethrowers. Eu vi que o Charizard é mais rápido, por que que eu não troquei o Emine? Minha burrice, às vezes, gera até gravidade. Cavala vem em seguida e depois de sobreviver um Flamethrower com 16 de HP, derrota o Charizard com um Surf, sobrando apenas o Raihorne, que morre pra um Surf. Depois de capturar o último Pokémon da Run, uma Mario Action chamada Ossada com a Master Ball na Victory Road, a hora de Elite 4. O time que eu vou usar é Redondin, o Electrode, Repolina, Venussar, Magarados, Doguin, o Arcanine, Forreno, Aerodáctil e Lula, Molusco, Tenta Cruel. Contra a Lorelai, começo com o Redondin e ela com o Dilgong. Uso 3 Thunderbolt depois de um Full Restore, tomando o Surf e derrota a Dilgong, com a Cluster Vida em seguida. 1 Thunderbolt derrota a Cluster e contra a Slowbro, 1 Thunderbolt crítico da conta do recado. Lá pra Zé Penúltima, que derrota com 2 Thunderbolt e contra a Jix, uso 1 Thunderbolt, levando um Ice Punch e sobrevivendo com 8 de HP. Depois troco pro Doguin, que leva um Ice Punch e termina a batalha com um Flamethrower. Contra o Bruno, eu começo com a que usa 2 Dragon Dances e derrota o Onix com 1 Earthquake, Hitmonchan com 1 Earthquake, Machamp com 2 Earthquake, Hitmonlee com 1 Earthquake e o Onix 2 com 1 Earthquake. E é por isso que dizem que Garados é o melhor Pokémon para Nuzlocke. Contra a Agatha, começo com o Forreno, que derrota o Gengar com 2 Ancient Power e depois contra o Arbok usa o 3 Ancient Power, com o terceiro dando o Onimi Boost, mas morrendo pra 2 Iron Tails. Lula Molusco vem seguir Spamando Surf pra derrotar Arbok e Raulter. Troco pro Redondim, que dorme com o Hypnosis, acorda no turno seguinte e usa 2 Thunderbolt tomando Sludge Bomb, sobrando 3 de HP e ficando envenenado. Troco pro Borgadam, que derrota a Gengar com 2 Hydro Pump, o segundo sendo crítico. E com o Gobate por último, uso 3 Strafe para derrotá-lo, sobrando 93 de HP e terminando a luta. Eu fui bem sortudo nessa luta contra a Agatha. As coisas poderiam ter ido completamente na direção oposta. E espero que na luta contra o Lance não aconteça nada disso. Contra o Lance começa com o Dredondim e ele com o Garados, usando o Thunderbolt pra derrotar o Garados e o Dragonair vindo em seguida. Troco pro Lula Molusco, que spamma o Ice Beam pra derrotar o Dragonair e o Dragonair 2, sobrando 19 de HP e ficando paralisado. Contra o Dragonite, eu troco pra Repolina errando 1 Sleep Powder, chamando 41 de HP depois de 2 Outrage. Troco pra Borgadam, que usa 5 Strengths, sobrando 4 de HP. O Lance usa um Full Restore e o Dragonite fica com 75 de HP sobrando. Troco pro Redondim, que paralisa o Dragonite com o Static, levando o Outrage. Uso o Thunderbolt, que deixa o Dragonite no amarelo e o Redondim sobrevivido com 6 de HP. Troco pro Dogin e o Dragonite se acerta em confusão. Uso o Extreme Speed e o Dragonite fica paralisado. Uso o outro Extreme Speed, mas o Lance usa um Full Restore. Uso o Flamethrower e o Lance troca pro Aerodactyl. Flamethrower queima e com o Aerodactyl dando quase nada de dano, spamma o Flamethrower até derrotá-lo, sobrando 43 de HP contra o Dragonite. Sacrifico o Redondim, que ativa o Static de novo paralisando o Dragonite. Coloca o Lula Molusco e... Ele não fica paralisado e usa um S-Beam crítico pra terminar a luta. Aquilo que parecia impossível! Aquilo que parecia não ter saída! Aquilo que parecia semi-amorxia! Meu Deus do Céu! Que luta foi essa? Eu, hein? Amo! Agora, a última batalha contra o Fred. Ele começa com o Pidgeot e eu com a... Usa o 2 Dragon Dance levando o Aerowace e o Sand Attack. Usa o 2 Strength pra derrotar o Pidgeot e o Raidon vem em seguida. Usa o Earthquake pra derrotá-lo e o próximo é o Alakazam. Enquerra o 2 Earthquake e morrendo pra 2 Psychic. Coloca o Doguin que usa 2 Strength e sobrevive 2 Psychic que são 9 de HP. Derrotando o Alakazam. Garadus é o próximo e eu troco pra Repolina que derrota facilmente com Sleep Powder, Glitch Seed, Strength e Giga Drain depois de o Fred usar todos os Fur Restores do mundo. Depois, ele coloca o Charizard entre troco pro Lula Molusco e o derroto com 2 Surf sobrando 3 de HP. Executor vem por último e eu uso Ice Beam, tirando metade da vida dele e morrendo pra um Egg Bomb. Troco pro Droguin que acaba com o Executor com um Flamethrower, acabando a luta e ganhando o Nuzlocke. Aquela luta contra o Lance foi pura sorte. Preciso ser mais cuidadoso nos meus próximos Nuzlocke. Enfim, deixa o like se você gostou do vídeo e não se esqueça de se inscrever se quiser ver mais vídeos como esse. Também deixa o comentário aí me dando as forças pra eu ser menos burro no meu próximo Nuzlocke. Enfim, tchau!